O desafio para alguém que ocupa essa função é grande, porque Mianmar é um país que passa no momento por grandes transformações. A nossa embaixada tem três anos, o meu predecessor, o embaixador José Carlos Fonseca Júnior, abriu a embaixada. Durante a sua gestão, as relações bilaterais prosperaram rapidamente. Vários empresários, acadêmicos, cientistas estiveram no país. Há uma cooperação em andamento. O Mianmar é um país entre a China e a Índia, um país que está localizado em uma região do mundo muito propícia. E com a abertura que o país se propôs, há ampla percepção internacional de que as oportunidades crescerão nos próximos anos. Então nós temos que estar atentos, temos que estar lá. A presença brasileira tem aumentado muito. Obrigado. Obrigado.